Hoje, terça-feira, chegou! Aquele quadro que você não deixa morrer nesse programa. O quadro mais antigo depois do retorno. Está entrando no ar. Ofertão do Grafé. Produtos que você não encontra em qualquer lugar. Vinho seco sem líquido nenhum, quarenta e cinco reais. Vinho seco sem líquido nenhum, quarenta e cinco reais, grê. E grê o quê? Ah, te catar. Ofertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar. Champlupa Boi ou Neloreal, trinta e oito reais. Champlupa Boi ou Neloreal, trinta e oito reais. E é bom ou não é, boi? Você está bravo, boi. Ofertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar. Ah, lingerie da bebaça, pra tomar no sutiã, meia taça, só três reais. Olha aí, cara. Lingerie da bebaça, pra tomar no sutiã, meia taça, só três reais. Ofertão do Grafé. Queijo parmesão de madeira pra doze pessoas, trinta e cinco reais. Queijo parmesão de madeira pra doze pessoas, trinta e cinco reais. Ofertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar. Sabonete íntimo GH, lave o ponto G na hora H, seis e vinte. Sabonete íntimo GH, lave o ponto G na hora H, seis e vinte. Que isso, cara? Ofertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar. Parafuso do amigo, te ajuda na hora do aperto, só oito real o quilo. Parafuso do amigo, te ajuda na hora do aperto, só oito real. Ofertão do Grafé. TV sempre, Toshiba, sempre, sempre, sempre. Mil e quinhentos reais. TV sempre, Toshiba, sempre, sempre, sempre. Mil e quinhentos reais, Grek. Isso, o Grek não, hein? Ofertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar. Consultor, doutor Jesus, ajudando o próximo. Cento e cinquenta reais o consulta. Olha aí, ó. Consultor, doutor Jesus, ajudando o próximo. Cento e cinquenta reais o consulta, gente, baratinho. Ofertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar. Vai fumando que eu espero. Agência Funerária Derby, quatrocentos a lá pedir. É isso, cara. Vai fumando aí que eu espero. Agência Funerária Derby, quatrocentos a lá pedir. Ofertão do Grafé. Tenho escândalo longo, feito de PVC, duzentos e cinquenta reais. Não, vai te cantar. Tenho escândalo longo, feito de PVC, duzentos e cinquenta reais, Grek. Não, Grek não, bicho. Ofertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar. Bronzeador, cenoura bronze, terceiro lugar em venda, cinquenta e seis reais. Olha aí, ó. Bronzeador, cenoura bronze, terceiro lugar em venda, cinquenta e seis reais. Aí, 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 aí. É bronze. Ofertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar. Panelas piriguete, vem com a bunda queimando, só quarenta reais, aí, ó. Que isso, cara. Panela piriguete, vem com a bunda queimando, só quarenta reais. É isso, cara. Ofertão do Grafé. Pizza molho madeira, toda em verniz, trinta e nove reais. Pizza molho madeira, toda em verniz, trinta e nove reais, Rhodes. Não, Rhodes não. Ofertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar, é para acabar. Isqueiro pra acender vela de aniversário, é o bique, 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 quatro e cinquenta. Olha, mais de duas mil chamas. Lembra desse comercial? É, né. Ofertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar. cerveja juízo, pra você tomar, toma juízo, cinco real. É a cerveja juízo, pra você tomar, toma juízo, só cinco real. Ofertão do Grafé X, a qualquer momento tem mais.